Não, mano, tá todo mundo me zoando Eu não consigo mais andar na rua Não consigo conversar com ninguém no WhatsApp mais Eu vou dar lero nas mina Fica me zombando Falando que eu sou cegueta do pau Não, não tá certo isso Não, não tá certo Eu infelizmente vou ter que pagar uma prostituta Só pensa ela vai me ligar Só pensa ela vai me ligar Ela vai me ligar, ela vai me ligar Hoje eu vou fazer sexo Vou meter até virar pai Dessa vez ela não escapa Vou pegar até por trás Pinto, pinto, vai entrar No buraco da vagina Ou no poeiro lá atrás Dessa vez não é no bigol E eu cheguei nela e vou Sentei o KZD Deixi ela de leite Só pensa ela vai me ligar Oh yeah E o KZD Entrou bem de frente Agora ela não mentei Só pensa ela vai me ligar Oh yeah Tô bolando um plano agora pra eu meter nela Vou meter bem direitinho não vai dar mais merda Hoje a transa vai ser boa não vai ter mais falha Vou fazer o meu tinta penetrar a muralha Última vez eu pinto ficou tipo latiagame Perdido no limbo do umbigo fiquei de pipiname Mas hoje vai ser mais lindo eu já polei meu plano Abaixo a calça puxa a lupa investigo o campo O One Piece não me escapa já estudei o mapa O tesouro dos pirata vou achar que a sapa Não quero problema não vai dar mais treta Vou fundir com a tua buceta Noi vai virar o cojeta Não que eu queira transar com o homem Dessa vez não é no bigol E eu cheguei nele Oh, sentei o cacete Deixi ela de leite Dessa vez ela vai me ligar Oh yeah E o qual Entrou bem de frente Agora ela não mente Dessa vez ela vai me ligar Oh yeah Como num assalto eu peguei meu celular Na procura de uma puta que parecesse a mi casa O meu pau no modo de dança tá cara Eu disquei os números e liguei para sua casa Cada prostituta era mais filha que a outra Todas eram feias, pareciam a mini-tricks Não achei a bumba, mas a bunda era absurda Parecia a tatooine perfeita pro babi-dicks Acompanhante de lixo me custou dez reais Me sinto dente contra criaturas infernais Testemunhais A caridade que eu faço A louca Sandra se prepara pro homem de aço Dessa vez não é no bigol Eu cheguei nele Oh, sentei o cacete Deixi ela de leite Dessa vez ela vai me ligar Oh yeah E o qual Entrou bem de frente Agora ela não vem ter Dessa vez ela vai me ligar Oh yeah Eeeeh 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 Amém.